Música Salve galera, tô com a Lassplanetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Neste Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer novidades aqui para vocês, beleza? Que a Fira acabou de anunciar lá na página do Facebook informações aí eu achei importante, certo? Eu já vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Deixa eu entrar aqui na página, certo? Já considerem também, já deixem o likezão para a porta do efeito nisso, tá galera? Deixa eu só tirar aqui a tela do jogo aqui, tá? Beleza, aí tá mostrando a tela para vocês aqui Ó, a publicação aqui deles, cara, foi há duas horas atrás, tá? Beleza, vou traduzir aqui agora para vocês a imagem bem legal, tá? Vou colocar aqui o tradutor, certo? E olha aí, sobreviventes, muitas vezes dissemos sobre nosso objetivo de sermos mais abertos com vocês E de compartilhar nossos planos com mais frequência, né? Toda quinta-feira tinha aí novidades, né galera? Que eles não estão trazendo muitas aí não, tá? Para falar a verdade, né? Então, ó, no momento estamos trabalhando em um roteiro de nossas atualizações, né? E para evitar que você fique entediado, né? Isso aí, eles estão ligados, eles estão ligados Esperando por novos conteúdos Convidamos você a conversar mais de perto com os desenvolvedores, tá? Agora e até o dia 15 de abril, né? A gente está, eu estou gravando no dia 10 aqui Você pode fazer qualquer pergunta sobre o jogo Ter seu interesse nos comentários a este post, tá? Então aqui, ó, tá galera? Eu vou deixar o link aqui, ó É só não, para falar a verdade, pesquisa lá, tá galera? A página do Facebook, tá? Eu vou deixar no comentário fixado aí, tá? É, nos comentários, beleza? O link para vocês aí Deixa eu terminar de ver aqui para a gente poder ver, né? É, agora você pode, né? No post, cadê, cadê, cadê? Perdi aqui, ó Passaremos para os desenvolvedores E compartilharemos as respostas para o mais interessante deles, tá galera? Então vamos lá, deixa lá nos comentários aí, beleza? Vou deixar no comentário fixado aí Para você poder estar deixando lá a sua informação e tudo mais, beleza? Quanto mais significativa for a pergunta Mais chances você terá de obter uma resposta, né galera? Eu não vou mostrar aqui para não colocar o perfil das outras pessoas aí, né galera? Deixa eu tirar aqui a tela e eu vou lendo para vocês, tá? Deixa eu... peraí Vou colocar aqui a imagem do jogo E eu vou lendo aqui para vocês alguns comentários, beleza galera? Ó, teve o primeiro comentário aqui, ó Eu vou traduzir, tá? É, mano, de preferência também, mano Deixa o seu comentário em inglês, tá? Pode ser em português também, deixa de duas formas, né? Evento da extração, ó Pediram aqui Traga de volta Coloque algo novo no laboratório, né? Ou helicóptero, né? Ali, ó, depois de terminar o barco, a TV, você fica chateado com o jogo porque não tem propósito, né? Deixou o comentário Ó, tem mais um aqui, galera Deixa eu traduzir aqui para vocês aqui Beleza? Cadê aqui, ó Eu adoro o jogo Eu esperava que a arma ilimitada por uma hora pudesse ser pausada, né? Eu odeio que o cronômetro continue funcionando quando eu estou viajando Aí, já falando da arma lá do... Um monte de gente ali concordou com ele ali também, né, galera? Nossa, mano E tem um... Nossa, tem um monte aqui já de comentários, tá? A maioria deles aqui é em inglês, tá? Beleza, galera? Então vai lá, deixa o seu comentário também E tem outro bagzinho aqui, ó Aproveitar que eu estou mostrando para vocês, né? Deixa eu ver se a tela está mostrando, tá? Beleza? Deixa aí também nos comentários do vídeo, tá, galera? O que você gostaria aí de ver na atualização Deixa aí, vai lá no comentário da... Opa, deixa eu colocar no mínimo aqui Que eles vão travar Aí, beleza Deixa lá nos comentários, lá, né, mano? No... Opa Na página do Facebook, tá? Eu vou deixar o link aí no comentário fixado Esse daqui, eu vou mostrar para quem não sabe, galera É só chamar os bizarros aqui Só tem que tomar cuidado É... Para não morrer, né, galera? Porque como o mapa vai resetar, né? Beleza? Vou colocar isso aqui Vamos trazer as bizarras todas Ó, vamos ficar Ó, o somzão está insano ali, ó Opa, trava na frente dessa pedra, não Tá, 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 tá Travando na frente da pedra ali, doideira Ó, deixa eu encher aqui, tá? Ó, vamos por aqui agora Trunks, tá? De boas Tem mais um, opa, aquele ali ficou de fora Beleza Travou geral, né, galera? Eita, olha a travadeira que deu aqui agora, galera Toma Pouca ideia, né, mano? Pouca ideia mesmo Darkzera vai fazendo a eliminação deles aí, ó Ó, deu tanto um pouco de lança granada assim aqui, ó Cadê? Vamos estar utilizando ali, ó Pronto Já era, né, galera? Até gritou ali, ó Até gritou, né, mano? Olha aí, vamos trazer eles para cá, tá? Mano, olha aí Beleza? Então, o que vocês acharam também disso daí, mano? Caramba, deu um monte Toma Ah, rapaz Não peguei ali do cantinho, ó É, garoto Só deu sucesso Fiz a boa demais Beleza? Deixa eu chamar eles aqui, ó Vou lá colocar os itens também Vou matar eles Desnormais Beleza? Olha aí E, mano, até perdi aqui a concentração matando os ufins, mano É, isso daí é para mostrar também, tá, galera? A Kefir, ela, mano, ela está ligada, né, mano? Que os eventos estão todos repetidos Aí ela tem que fazer alguma coisa com isso daí, né, mano? Então vai lá, deixa o seu comentário Eu vou verificar aqui também o que eu gostaria que voltasse para o jogo, né, galera? Deixa nos comentários aí, mano, o que você gostaria, hein? Que viesse para o jogo Olha, mano, como é que fica interessante isso daqui, né, mano? Dessa forma, ó A gente farma tudinho aqui os locais Eu vou... E tem um baguzeiro aqui, tá, galera? Ó É, você... Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, tá? Eu já gravei um vídeo, mas vou mostrar Então acompanha até o final aí, tá? Você viu que eu entrei no mapa, tá, galera? O explosão está alto, né, ó? Matei a zumbi zada toda Você precisa matar a zumbi zada toda, tá, galera? Agora, você coloca os itens ali no... Beleza? Você coloca os itens ali no... No jão, né? No jão ali Aí você colocando os itens ali, galera Quando você sai do mapa Quando você volta O mapa ele resetou, cara De novo Aí dá para você fazer a eliminação da zumbi zada Tudo de novo, tá, galera? Deixa eu fazer a coleta aqui de todos os recursos aqui do mapa E eu vou mostrar para vocês, tá? E, galera, eu recolhi todos os itens aqui já, tá? Eu vou até gravar um vídeo separado aqui mostrando, tá? Eu colocando aí as recompensas Beleza? Ó, pode ver que eu estou até dobrado Parece que eu adivinhei Ah, cara Ficou faltando isso daqui Não acredito, mano Que eu esqueci isso aqui, tá? Você não pode esquecer nada não, tá, galera? Tomara que não dê... Vamos ver se vai dar algum problema agora, tá? Porque eu fiz autosave Vou fazer autosave Vou tirar das mensagens, tá, galera? Deixa eu colocar aqui o prego Caraca, mano Não acredito que eu esqueci isso aqui Deixa eu ver se não tem na moto Mano, é... Eu peguei todos os recursos, cara Caraca, mano Eu esqueci mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui das mensagens Aí, agora sim Cheguei das mensagens, tá, galera? Eita, nós Level 26, né, mano? Olha aí Próxima recompensa, tá? Vou gravar um vídeo separado disso daqui Agora vamos ver se vai funcionar Eu fazendo autosave, tá, galera? É... Eu vou lá na base E vou voltar aqui, tá? Vamos lá Tchau, galera Fui lá na base É, mano Parece que não pode dar autosave, tá? Beleza? Olha, não resetou Caraca, mano Eu tirei os negócios das mensagens, tá? Eu ainda tirei... Olha, nem peguei esse foco Perdi ali uma atualizada, hein, mano? Olha que coisa chata, tá, galera? Beleza? Mas, então, aí Não pode morrer no evento, né, galera? Evite morrer e tirar coisas Das mensagens, tá? Agora eu vou ter que esperar aqui, mano Bateu, mano, mano Olha a tristeza Mano, eu ainda pensei Eu falei Caraca, mano Por isso que eu falo Venha já aqui com todos os itens Mano, eu não acredito que eu esqueci A barra de alumínio Eu vi tudo preparado, né, galera? Só que não, né? Beleza? Então agora eu vou ter que esperar aí Esse tempo aí Eu tô no level 23 Eu ia conseguir evoluir bastante aí Mas, tudo bem Ainda dá tempo aí Eu poder pegar, né? E tem esses novos aí também Pra gente poder tá pegando Essas novas recompensas aí Beleza? Então galera Gostaria de deixar o likezão aí Pra fortalecer Certo? Tamo junto Um grande abraço E fui! Valeu, mano Sucesso! Tchau!